Meu nome é Marco Aurélio Nicolato Peixoto, eu dou aulas há 30 anos, dentro dos cursos ligados à Biologia, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, na pós-graduação, na própria graduação em si. Gostaria, neste momento, de parabenizar aos biólogos professores que estão tendo que se reinventar neste momento de pandemia, diante de tantas tecnologias novas, de buscar os fundamentos para poder atuar nas plataformas Moodle, Teams, Meet, tentando mecanismos de interação com os alunos, buscando o âmago da própria adaptação que figura nos princípios da natureza e que Darwin tão bem descreveu nos fundamentos da biologia. Parabéns aos professores, biólogos, que trazem a este planeta uma condição melhor de educação e de equilíbrio e que se reinventam a cada dia. Grande abraço, parabéns!